Vou mudar de assunto, mas vou continuar na área policial. Olha essa história agora. Um homem que foi preso, suspeito de estuprar a própria irmã. A irmã, por cerca de 10 anos. Ele foi preso durante uma operação policial que aconteceu na cidade de Picuí. As investigações apontaram que a vítima, né, a irmã desse homem, teria 33 anos e mais. Teria problemas mentais. Vamos ouvir então o delegado Yasley Almeida, que vai contar pra nós mais detalhes. Olha só. Em uma ação integrada entre as delegacias da mulher e a delegacia municipal de Picuí, foi dado cumprimento a mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de abusar sexualmente da própria irmã há quase 10 anos. Irmã que é acometida de anomalia mental, sendo considerada pessoa vulnerável e sem capacidade de resistir às investidas criminosas de ordem sexual. Assim que chegou o conhecimento da delegacia da mulher, a prática desses bárbaros delitos, em maio do corrente ano, foi instaurado imediato o inquérito policial e após toda a colheita probatória de testemunhas e do laudos periciais que confirmaram a prática da conjunção carnal, se representou pela prisão preventiva do acusado, que culminou no cumprimento do mandado. É forte, né, gente? Mas agora ele foi detido, foi preso e vai ter todo o acompanhamento aí pra essa vítima. E a gente também segue acompanhando essa história, tá bom? Sete e...